e aí pessoal beleza hoje nós vamos trocar aqui ó até removi que aqui não tem segredo né a placa é vou te falar que o LG é a troca do touch display tá bom do LG X220 DSH a placa vem aqui aqui é o flex do flex do display do touch aliás do touch e do display tá vai ser remove aqui a tela ó ó levanta não tem muito segredo não ó tá vendo aqui aqui você passa um ar muito cuidado você vem com a espada aqui ó ó pressionando pra cima tá vendo sempre assim vai tirando as coisas aos poucos tá e se você vê que tá meio duro passo ar de novo aqui tá e vai tirando aos poucos pode ver que é removido aqui ó tá vendo aí aí tem deixa eu tirar aqui ó aí tem a nova ó tá vendo é o K5 na verdade da LG que é o modelo 220 aí vem aqui aliás ao contrário aí vem aqui ó aí o flex o flex dele vem nesse buraquinho aí você coloca a a placa novamente e monta o aparelho não tem muito segredo não só tem que tomar cuidado é para não quebrar o display tá só isso não tem muito segredo não se você tiver uma uma noção aí ó não tem segredo beleza valeu e se você tiver alguma dúvida é você pode fazer uma pergunta aí pra mim no campo das mensagens que eu tiro tá e se puder ativar o sininho aí e compartilhar eu agradeço beleza galera abraço